Olha isso aqui, eu quero, eu preciso da tua opinião sobre isso, porque pelo que me falaram, é verdade, me mandaram isso ontem. O que? Vou te mostrar. O que? Não pode fazer propaganda eleitoral, né? Mas o que, não, isso aqui é maravilhoso. Não! Não, tu vai amar isso aqui. Bonfá vai concorrer? Não, 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 não. É melhor. Aqui, ó. Eu recebi num grupo de comediantes. Não, ia ser engraçado o Bonfá concorrendo a deputada, sei lá. Quem era o outro cara também? Era o Bonfá e um gordinho. Quem que era o cara aí? O nome do cara, esqueci dele. Paulo Bonfá... Não, esse aqui, esse aqui. Não, como é que é? Não, peraí. Eu não entendi. Isso é um show que vai ter só de comediantes de esquerda. Vai ter a menor graça, né? Cara, isso... Tá, beleza. Deixa eu ver quem tá aqui. Mas, ó... Meu Deus, cara. Esquerdistas Show. Humoristas, maconhistas e gaysistas. Vai ter, né? E pior que eu mandei me confirmar, vai rolar mesmo. Não, mas, tipo, como é que você faz um stand-up inteiro onde você não pode ofender ninguém? É isso que eu quero assistir. Eu quero que seja gravado isso pra poder ver como isso vai funcionar dentro do ambiente. Porque o humor é o momento... Bom, se a gente entrar lá, a gente tá falando... No terceiro, cara, as piadas de Bolsonaro acabaram, né? E aí você faz o quê? Não, vai ser um show de hipocrisia, de ironia e hipocrisia. O que aí, querendo ou não, é humor, né? É, mas não. Ok, dá uma tela azul no Windows, não dá? Dá, dá. É foda? Sei lá, cara. Mas, beleza. Tem umas coisas que eu não tento entender mais. Não vale a pena, não compensa tentar entender. Não vale o tempo de... Não, cara, eu pego isso com humor. A gente recebeu... De vez em quando eu recebo questionamentos ali no Instagram. Ah, quando que vai ter comediantes da pauta LGBTQ+. Tá, pô, mas quantos tem? Quantos querem se apresentar? Tá aberto aqui, mas... Eu não pergunto o cara, assim, né? Tipo, pô, você vai fazer um stand-up aqui, mas você dá o cu. Tipo, qual que é o ponto, entendeu? Eu falei, tá, não, assim, qualquer comedia pode subir aqui no pauta. Não, porque a gente tá procurando alguém que dê. Podemos postar isso no Instagram? Ó, se você dá, quer vir aqui e tal. É, o ponto é, cara... Aí vai ter uma galera inventando, né? Porque eles vão querer o palco. Aí como é que você testa? Exato. Aí eles adotam pautas. Entendeu? A gente falou sobre um cara que faz isso. Tava se apresentando lá no porão. Por isso que diz. Se não... Fala, Sapiens! Gostou desse corte? Então curte, se inscreve, compartilha. Nos segue nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu! Tchau! 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 Tchau!